Nós precisamos evitar que os nossos jovens sejam vítimas da criminalidade. Por isso, criamos o Alistamento Civil. Uma bolsa de 500 reais, 4 horas de trabalho com os jovens, ajudando a comunidade e o governo. Obrigação de voltar a estudar e fazer um curso técnico. Oportunidades, futuro, caminho do bem. Fiz como prefeito de São Vicente, sei como fazer. E agora vamos fazer em todo o Estado. Pode confiar, aqui tem palavra. Obrigado.